Mas eu quero dizer que o ano que vem vai ser o ano ímpar para nossas vidas. Essa festa não está melhor ainda, porque infelizmente, parte dessa alegria tem muita tristeza que se passou. Mas o ano que vem será um ano marcado para a nossa gestão, para o nosso povo, para as nossas crianças. A iniciativa privada, junto com a pública, faremos, no ano que vem, uma festa muito grande, a altura do nosso povo, a altura do nosso diretor-presidente do Grupo Best Games, que está trabalhando, se esforçando para a realização desse grande evento. Mais uma festa de... Boa tarde, meus amigos. Só quero agradecer, meu coração, a família Best Games. A família que eu estou com a nossa área há sete anos de comunhão. E a nossa festa deu a nível, a altura do meu, a vida do meu. O nosso pegueiro do nosso sete, o nosso peixe da Câmara, o tatuete da Câmara, o que eu estou com a minha festa. O pessoal que estava trabalhando para o Paraná, o pessoal que está sempre vivendo, o pessoal que está sempre vivendo, o pessoal que está fazendo, o pessoal que está fazendo, o pessoal. Eu ia ver se você não conseguiu isso aí. Eu sou o ente para errar, eu não jogo errado. Eu estou maravilhoso e que Deus abençoe a todos. Eu vou fazer dois filhos aqui, para quem vai poder servir o lápis. Eu já tenho que os potentes pedindo, eu tenho que mostrar o que a gente vai estar fazendo aqui. Esse sentinho aqui, olha pra mim. Esse sentinho aqui vai estar seguindo com ele. Vai ter um filho, não, dois filhos. Dois filhos aqui, desse sentinho. Aqui, olha, eu quero ver o meu parceiro aqui, a parceira aqui, o que é lindo. Aqui, olha, isso. Aqui é todo esse filhos, vamos conversar na filha ali, para a gente começar a servir o lápis, tá certo? Olha, só que tudo aqui, nesse sentido, vocês estão ligando o sol. Deixa eu organizar aqui, olha, dá o partido, dá o partido, não tem a imunição, eu não consigo nada assim. Eu não consigo nada, 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 isso, por aqui. Vai para brinquir, é rápido, é rápido, é rápido, é rápido. Bora, servindo, servindo ali, olha. Isso, vai me dar uma vez em frente antes. Vai abrindo o pessoal, já vai ser vindo Ô Tiogo, ô Tiogo Vem, 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 vem Isso, agora vem, vem, vai ser vindo Vai de nada a ver, vai de nada a ver Aí, vem, pega, pega Isso Quem quer que eu jogue pra cima, levanta pra Abaixa o braço aí, tá pegando aqui, viu Obamai, levou o dedo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.